Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí no nosso canal e hoje um vídeo diferente que é uma série que eu vou começar e mostrar mais aí operações na conta real, né, seja com gain, seja com loss, né, e essas operações aí eu vou fazer de um contrato, né, eu separei uma continha aqui para a gente fazer de um contrato até cinco contratos aí, tá, mas eu tenho a intenção de mostrar mais com um contrato para que sirva para estudo de vocês, né, para que vocês possam aí realmente pegar esse exemplo tanto de gain ou como loss, né, vou mostrar aqui para vocês, né, para que a gente possa estudar junto, beleza? Pessoal, e a grande novidade é que a gente fechou uma parceria aí com a Beta Indicador, tá, semana que vem, provavelmente isso vai estar no próximo vídeo, vai estar numa live, eu vou mostrar para vocês aí, falar tudo sobre esse indicador novo no mercado aí, tá, que é um indicador que já é um setup testado, né, por sete anos aí pela Franciele, uma trader aí profissional, tá, eu vou apresentar, já fez live junto aqui no canal, vou mostrar para vocês aí, a gente vai esmiuçar tudo esse indicador aí para vocês, tá, e esse indicador aí, por mais que o lançamento seja semana que vem aqui no nosso canal, mas ele já está funcionando, tá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá, que vai estar todas as informações para vocês comprarem, né, aí vocês podem ir lá no site também do indicador, né, e eu vou estar mostrando as operações utilizando esse indicador como base, tá, eu vou explicando para vocês, tá bom? Esse indicador, como eu falei, é da Franciele, da trader profissional aí, tem mais, é, só com esse operacional tem sete anos aí, né, que vem trabalhando e esse setup aí dela, tá, é um setup que tem aí, é, DNA do Ogro de Wall Street, tem DNA do Palex e tem aí DNA do Stormer, então imagina o potencial desse, desse indicador que, que foi construído, desse setup que foi construído, então a, a parte que eu tenho, né, na parceria com ela, é, é, que eu desenvolvei, eu programei esse indicador para ela, tá, fiz aí toda a parte da programação, né, é, desse indicador e, e, e realmente o resultado é impressionante, tá, então nesse vídeo que a gente está vendo aí, o, o, as operações que eu fiz foi baseado no indicador dela, porém, a gente tem que salientar que, é, por mais que você tenha um indicador, tá, você tem que saber o mínimo, tá, e o mínimo aí de, de análise gráfica e price action para poder, é, tomar sua decisão, tá, e é o que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês, que é como a gente toma decisão e como que a gente também, às vezes, erra na decisão da gente também, tá bom, então vamos lá para o vídeo, eu vou soltar aqui, eu gravei a tela, tá, mais cedo aí, tá, na sexta-feira, que foi uma sexta-feira de payroll, tá bom, mas deu para fazer aí algumas operações, tá bom, vamos lá, então a primeira operação aqui, vou mostrar para vocês, é no gráfico de um minuto, tá, na verdade, todas as operações são no gráfico de um minuto, e todas essas marcações que vocês estão vendo aí no gráfico, eu fiz um gráfico de cinco minutos, tá bom, pessoal, é, embaixo também na descrição do vídeo vai ter um, um, um link para o grupo do beta-indicador, e lá eu compartilho minha análise também, tá bom, na medida do possível eu vou compartilhando análise, vai trocando ideia ali, é, com o pessoal da análise técnica, tá, então serve também para vocês pegarem muito conhecimento aí, né, para agregar, beleza? Então vamos lá, pessoal, eu vou passar um pouquinho para frente aqui, essa operação, essa operação aqui, ó, ela, eu gravei a tela para mostrar para vocês como é que o sinal aparece aí, para vocês poderem fazer a operação de vocês, então nesse exato momento, o que eu estava pensando, pessoal, nesse exato momento? Que o preço, o preço veio trabalhar aqui nessa região de suporte, tá, então ele começou o dia aqui nessa região de suporte, então eu imaginei aqui, ó, é, ele pode vir testar aqui o fechamento do dia anterior, né, porém, o mercado não estava demonstrando sinal de, de força compradora, né, então o que que acontece? Por mais que o scandal aqui estava mostrando, no gráfico de quinze minutos você poderia olhar que não estava uma força compradora legal, então eu imaginei, poxa, esse aqui então pode só ser uma pegadinha para vir aqui para baixo, e foi exatamente o que aconteceu, tá, então eu espero aqui, vou passar um pouco para frente para não ficar aqui, é, muito tempo, tá, então nesse candle eu já pensei, se ele me der o sinal aqui, é, eu vou entrar numa venda, né, eu vou entrar numa venda aqui, e vou esperar ele vir testar esse suporte ou testar a mínima do dia, né, então, ó lá, dá o sinal de venda, tá, e aí eu ainda penso, eu olho, análise certinho, eu tô ali com o meu gráfico de quinze minutos aberto do lado também, e aí eu falo assim, aí eu penso, ah não, eu vou entrar sim nessa operação, tá tudo ok, qual que seria o meu risco, né, o meu stop estaria nesse topo anterior, tá, então eu entro a mercado aqui, já posiciono o meu stop, tá, e aí o que que eu penso? Poxa, vamos ver a força do mercado, e olha como ele desce forte, pessoal, então eu já, imediatamente eu trago o meu stop ali para baixo, né, perto da mínima, repare que eu nunca vou colocar a minha saída coladinha na mínima ou na máxima, porque às vezes não acontece, tá, porque vai lá, trisca e não tira da operação, tá, então para evitar isso eu coloco um pouquinho descolado aí, repare que aqui o resultado do dia dá 217 pontos, né, nessa primeira operação, pessoal, né, então vamos para a segunda operação aqui, tá, a segunda operação é até para servir de exemplo para vocês, que tem que confiar aí na sua análise, e nesse momento me bateu uma dúvida na hora que eu entrei nessa operação, por quê? Vocês vão ver que aqui tem uma linha de tendência de baixa, tá, e aí eu não atentei nesse detalhe, né, quando ele for apitar uma compra aqui, né, que vocês vão ver que ele apita uma compra aqui, deixa eu, deixa eu, colocar aqui no exato momento que ele coloca essa compra aí para a gente, passar um pouquinho para, sei lá, qual que é o meu alvo, né, vou medir ali que era o topo anterior, aí tinha essa resistência aqui, né, que era o suporte anterior, então eu pensei, poxa, aqui daria um alvo teleinteressante, né, então veja que ele deu o quê? Um buy, ele deu o quê? Uma compra para a gente, qual que seria esse stop aqui no fundo anterior, né, então vamos lá, a sua entrada é aqui, tá, teria uma entrada aqui, esse stop aqui, né, com o alvo, você poderia ter o primeiro alvo aqui em cima, ou essa região aqui também, é, de resistência, tá, qual que foi o meu erro, pessoal, vocês vão ver, é, o meu erro é que eu não confiei tanto na operação, eu poderia até ter protegido aqui, ó, nesse fundo, tá, é, é, se eu tomasse um lossinho aqui, não seria um loss tão, tão prejudicial, né, então você tem uma linha de tendência de baixa, foi o que, essa linha aqui foi o que, que, que acabou mudando a minha ideia aí no meio da operação, mas reparem esse detalhe, pessoal, que o preço trabalhou aqui, furou esse suporte e voltou aqui para cima e estava fazendo um pivô de alta, ou seja, aqui, pessoal, ele veio só estopar essa galera aqui, ó, que provavelmente estava comprado aqui, ó, então ele veio estopar, o gráfico de um minuto faz muito isso, tá, ele pega uma região de suporte aí, ou de resistência e faz esse padrão aqui, ele vai lá, estopa e depois vai para o rumo, né, que, que, que o mercado estava tendencioso, tá, então, pessoal, vamos lá, vou soltar aqui o vídeo, vou colocar um pouco para frente, eu entro na operação, coloco o meu stop aqui certinho, bonitinho, entrei legal na operação, mas aí no meio do caminho, eu tô passando para frente aqui para não perder muito tempo, no meio do caminho, eu protejo aqui no 0x0 e o que o preço faz? Me tira e imediatamente o preço o que ele faz também? Ele começa a subir aqui, ó, e vai lá para o meu alvo, tá, então eu perdi esse trade aqui por bobeira, tá, bobeira, mas tudo bem, né, tudo bem e é assim que é a vida do trader, né, então vamos lá para a próxima operação, né, que o dia não acabou, né, afinal aqui era 9h59 da manhã, então o próximo trade aqui foi por volta das 10h47, repare que eu esperei todo esse tempo, né, pessoal, eu tenho que ter muita paciência, né, então esse trade é o seguinte, pessoal, eu vou explicar aqui, ó, eu vi que o preço estava trabalhando na tendência de alta aqui, né, então ele rompeu, né, essa linha de tendência, o que que aconteceu aqui, pessoal, ele deu um sinal de venda, mas eu não entrei, por quê? Eu até mandei lá no grupo explicando que o preço poderia fazer realmente essa correção, né, então essa operação poderia demorar mais um pouco, então eu pensei aí, se essa operação vai demorar mais um pouco, então eu não vou entrar agora, eu vou entrar na hora que ele vir de novo nessa região para confirmar essa venda, tá, então aqui a venda, você repare que todas as vendas e compras foi pelo indicador, mas envolve uma análise, pelo menos uma análise básica aí do price action ou da análise técnica, tá, então repare que, é, quando o preço começou a fraquejar, eu entrei aqui, ó, a mercado e qual que era o meu alvo, pessoal, meu alvo aqui, ó, no suporte, né, aqui embaixo que já estava traçado esse suporte, então eu resolvi isso, não, então meu alvo aqui, meu stop ou ele estaria, né, basicamente aqui em cima ou nesse topo anterior, né, então você vê que o mercado fez, demonstrou fraqueza, fraqueza aqui, né, fazendo um topo menor do que o outro, né, então esse já era o motivo para mim fazer essa operação, tá bom, então, pessoal, o indicador ajuda bastante, porque você não tem que analisar médias, você não tem que analisar, sei lá, outros indicadores, porque já está tudo compilado, entendeu, então ele vai dar a entrada e saída aí, o que que você tem que pensar só no price action, você não tem que ir, só na movimentação do preço, porque é um grande problema que acontece quando a gente coloca indicador, que a gente acaba deixando de lado o próprio price action, né, né, porque os indicadores acabam cegando a gente um pouco, né, então, com o indicador você não vai ter esse problema, você vai ter seu sinal de entrada, né, e você vai, é, é, fazer a sua análise do preço, então, que facilita demais, demais, demais aí, é, todo o trabalho do operador, tá, então, repare aqui, pessoal, que o preço está indo para o nosso alvo, o alvo de 225 pontos, pessoal, todos os alvos que eu mostrei para vocês, né, foram, é, foram mais do que essa, esses alvos que eu estabeleci, tá, olha lá, agora foi, me tirou da operação, tá, então, eu vou dar um pause aqui só para vocês observarem, tá, observe o seguinte, a venda lá do começo do dia, né, deu a venda aqui e saiu aqui, né, mas você, se você tivesse segurado, olha onde que essa venda foi, né, então, ela foi até aqui embaixo, pessoal, acho que deu em torno, quase uns 800 pontos aqui, aquela compra que eu saí, se eu tivesse colocado esse topzinho aqui barato, olha o tanto que andou, pessoal, essa compra aqui, essa compra aqui, eu acho que chegou a bater uns mil pontos por aí, tá, e novamente, essa venda aqui, ela veio até aqui, né, mas ela andou bem mais, tá, vocês podem parar e olhar no gráfico de vocês aí, no gráfico de um minuto, no mini índice, que vocês vão ver que realmente, é, andou bastante, então, 437 pontos foi o resultado do dia, com um contratinho, pessoal, então, dá 80 e poucos reais aí, tá, com um contratinho, eu acho que é bem legal, você vê que a gente perdeu uma oportunidade, poderia ter feito mais, mas, é, é isso aí que é a vida de trader, às vezes você perde uma oportunidade, você tem que esperar a outra, e assim que a gente trabalha, então, a partir de hoje, vou demonstrar essas operações, dando, é, gain ou loss, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, e espero que isso possa ajudar vocês aí, é, é, a estudar melhor o mercado, beleza? Então, é isso aí, pessoal, já deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal, tá, compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, tá, que vai estar ajudando o canal a crescer, tá, e não perca, semana que vem eu vou fazer uma live aí, pra lançar esse indicador aí, mas todos os detalhes estão aqui na descrição do vídeo, que vai ter tudo aí, se vocês quiserem já comprar, adquirir, tirar suas dúvidas lá no grupo, vai estar todas as informações aí, beleza? É isso aí, pessoal, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!